É o Bota Fora da Original e você não pode perder, porque olha, o velhinho aqui está tão generoso e você vai saber o porquê. Alberto, explica pra gente. Maior operação limpa estoque de zero quilômetro da Original. A Original quer você em 2011 de carro novo. Olha que bacana, mas conta pra gente uma oferta então. Space Fox 45,990, completíssima. Uma não, gostei, agora duas. Vamos lá, isso é imperdível. Cross Fox 48,990. Então agora venha correndo e economizar, porque aqui na Original você faz negócio. Original. Do tamanho dos seus sonhos.